Olá, Zé Pequinhas! Nossa, mas por que você está com o seu aero look? Porque eu vou viajar, gente! Não vai ser sozinha dessa vez, como foi a última pra Brasília, hein? Então fica aí nesse vlog, porque eu vou explicar tudo o que tá acontecendo. Agora são duas horas de amanhã e eu estou com muito sono pra explicar pra onde a gente vai, por que a gente vai. Com quem a gente vai. Então, depois pra nós chegarmos no aeroporto e acordar mais, eu explico, tá bom? Peraí. Tá tudo sob controle, as malas deram tudo certo e no carro. Nossa, tá... Tá ótimo, tá ótimo. Mas estamos indo. Baternos! Gente, são três horas da manhã, a gente acabou de chegar no aeroporto. Estamos todo mundo de azul aqui, ó. Mostra só a camisa da Amense. Ai, eu tô crazy! Então, gente, vamos para Florianópolis com a Amense. Sim, mas por que essa maluca ficou louca? Voltou alguns anos atrás e voltou pro ensino médico? Não gostaria, mas não voltei. A minha irmã está no terceiro ano esse ano. Ela tá se formando, né? E aí ela pegou, fechou. Queria fechar o pacote pra Floripa com a Amense. E aí eu entrei de gaiato, aproveitei ele, traço ele junto. E é isso aí, entendeu? Então vamos todo mundo para Floripa com a Amense e tá tranquilo. E a gente tá aqui no aeroporto, né? Como eu já falei. Esperando da hora. O nosso voo é só seis e quinze. O coisa lá do embarque nem abriu. Abre quatro horas da manhã. A gente entra pelo desembarque, andando pra caraca fora do aeroporto. Ou seja, a gente chegou cedo, que é recomendado. Mas pelo amor de Deus, tá muito cedo. E aí é isso. Agora a gente vai esperar aqui tomar chá de cadeira no aeroporto. Para dar a hora pra gente despachar nas suas malas e muito depois, né? Embarcar. E é isso. Então vem acompanhar a gente aí nessa viagem. que eu espero que seja muito boa, né? E que a gente está invadindo um monte de adolescente. E vamos viajar junto com eles e vamos ver no que vai dar. Ah, por que a gente tá com essa camisa aqui? Ah, porque obrigaram a gente. Brinquadeira. Tô brincando. Tô brincando. Eles pedem pra gente vir com essa camisa para ser melhor... Experienciar as pessoas e ajudar na hora de embarcar. Isso aí, muito bem. Pra ajudar eles na hora de embarcar. Porque é muita gente, né? Então fica mais organizadinho quando tá com essa coisa aqui. Nem um pouco chamativa, mas ela é bonitinha. Só pra explicar porque a gente tá de azul. Porque no começo do vlog eu não tava com essa camisa, né? Eu tava com o meu aerolook. E eu ainda estou. Estou agredindo a moda. Estou, mas não tô nem aí porque eu tô confortável, entendeu? É sobre isso. E está tudo bem. Deu quatro horas e agora a gente tá indo para o embarque. E eu tô com muito sono, gente. Não dá. Eu preciso dormir. Eu preciso dormir. Eu tô coisada. Eu não consigo raciocinar. Um monte de pontinho azul caminhando para o embarque. Gente, isso é muito engraçado. Gente, vocês viram aí, né? A gente acabou de despachar a mala. A minha mala deu 15,7 kg. O limite é 23. O limite é 23, então tá suave. E é isso. Agora a gente tá indo lá para entrar, né? Vamos lá na área dos portões, na área do embarque real. Porque daqui a pouco já começa o embarque. Então a gente tem que passar por raio-x, essas coisas primeiro, né? Então a gente já tá caminhando para lá. Estamos aqui na fila para embarcar. Estamos aqui na frente, gente. Nem vai ficar tanto tempo. Que isso, gente? Depois... Nossa, tá uma gritaria. Será que todos vão me escutar? Depois... Depois de longas três horas no aeroporto, estamos quase embarcando. Quando a gente passou do raio-x, o cara... O cara não, né? O monitor, Jucas, fez uma chamada ali, né? Para ver se tinha todo mundo passado. Aí depois a gente foi para a fila, como eu falei para vocês, e agora eu chamo de entrar no avião. Ah, começou a gritaria. Gritaria, gente. Ai, gente. É isso, né? Adolescente. Aí, vou salvar. Tá bom. Júlia, vem dar oi para o vlog. Você nem falou nada. Oi, Satequinha. Ai, tá chocada. Gente, estamos já sentados. Prestes a decolar. E daqui a pouco é... Ela ia falar daqui a pouco é Floripa, mas daqui a pouco é São Paulo. Porque a gente vai fazer conexão em São Paulo. E depois de São Paulo, a gente vai e chega lá. Tchau, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Gente, o ônibus parou do nada A gente achou que o pneu tinha furado Mas não O que que aconteceu? Trocar o motorista Caralho, que susto Meu Deus Como assim trocar o motorista Do nada no meio da rua? Eu hein Dança! A CIDADE NO BRASIL Eu não me separo de você, mulher Dessa tão feliz um dia me quiser Se na minha cena eu vencer Fico com você Fico com você Gente, chegamos Depois de infinitas horas de viagem Falaram pra gente Que aí ia ser uma hora e meia Só que na verdade Foram duas horas de viagem Tá? E a gente não foi direto pro hotel A gente veio pra Maze Land Que é o lugar onde vai acontecer as festas Né? É um espação enorme Grandão Mas aqui não é Maze Land não Aqui é tipo Maze Land Agora vai ter uma reunião De... Enfim, eles devem passar Todas as informações pra gente Botar pulseirinho Enfim Vou mostrando tudo aqui pra vocês São meio dia já E a gente tá com muita fome Música 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 Gente Estamos aqui no hotel São 20h para as 3h da tarde A gente chegou aqui Era umas 2h e pouquinho Aí A gente foi fazer uma outra reuniãozinha Que aí eles deram A pulseira pra gente Que a gente vai ter que ficar com isso aqui Até o final da viagem Essa pulseira ainda tem de identificação Tem todos os nossos dados aqui nela Então a gente tem que ficar com ela Também depois a gente vai pegar a pulseira De maioridade, né Pra gente poder comprar bebida Nas festas e tal E... É isso Agora a gente tá aqui sentado A gente já pediu comida A gente... Calma, a gente come, né gente A gente tá sem comer A última vez que eu comi Foi ontem 9h e pouca da noite Ela tem mais nada Então a gente tava... É, tava todo mundo assim Passando mal de fome A gente tava muito tempo sem comer Sem beber água Eles fizeram uma programação E não falaram pra gente Que a gente não ia pro hotel direto Quando a gente chegasse, né Então se eles tivessem pelo menos avisado A gente teria vindo preparado Trazido biscoito Tomar um café da manhã Antes de sair de casa, né Comido alguma coisa A gente não sabia Que a gente ia ter todo esse trânsito Que a gente ia ficar Horas e horas viajando Até enfim chegar no hotel, sabe Se a gente soubesse disso A gente teria Trazido comida, entendeu Trazido biscoitinho Fruto e tal E não foi o que aconteceu Então já fica a dica aí Se você vai vir com a mesa É... Traz comidinha Biscoito Fruto Qualquer coisa Porque vocês não vão direto pro hotel E assim São muitas horas Que a gente fica assim com meia E assim Pra todo mundo além do sono Que eu tô, sei lá Mais de 24 horas a condada É... Tem a fome também Acho que não é legal, né Mas enfim Agora a gente tá esperando aqui A comida ficar pronta A gente comprou aqui no hotel mesmo O almoço não tá incluso Então a gente teve que comprar A única coisa que tá incluso É café da manhã E janta Então o almoço fica por nossa conta Se a gente quiser comer no hotel Se a gente quiser pedir no iFood Em dia de praia Comer na praia Ou então não comer nada Comprar no mercado Que a gente vai ao mercado também Comprar comida e bebida Enfim Agora a gente tá esperando aqui pra comer Porque tá todo mundo quase desmaiando de fome Agora sim chegou a hora Que todo mundo estava desejando Pelo amor de Deus, gente Vou engolir isso aqui Gente, finalmente Nosso quarto ficou liberado A gente até trocou de roupa Que horas são? 4 horas 4 horas da tarde É, acabou já 4 horas Eu vou mostrar pra vocês aqui O nosso quarto, tá? Ó, tu vai aparecer no tour, hein? Ó, aqui a gente entra nele Aí logo aqui que vira Tem o banheiro Deixa eu acender a luz Aí tem a pia aqui Tem a toalha que já tava ali A gente nem arrumou nada A gente só trocou de roupa rapidão Aí o chuveiro É um box grande E aqui o vaso E... Ah, tem secador É bom, a gente não trouxe Porque aqui é 220 Aí você ia ter que trazer adaptador Aí a gente não quis trazer não Mas aí tem aqui E aí continuando O quarto Tem 3 camas de solteira Que tá Eu, Bruno e minha irmã Aí a gente juntou aqui, né? Pra nós dois A gente já tá lá Já tá tudo aberto Gente, não repara a bagunça Por quê? Porque a gente acabou de chegar E já trocamos de roupa Pra tentar curtir alguma praga Alguma piscina, sei lá o quê Aí tem que ir Aí aqui tem o telefone, né? Pra... Ligar pra recepção Aqui o armário Eu já pendurei umas roupas ali Que estavam todas amarrotadas já Aqui acho que ele é cobertor Aqui tem um espelhão Que a gente vai se maquiar aqui Aí tem a... O que é isso aqui? Abre? Isso aqui abre, ó É armário aqui, ó Acho que eu vou deixar Minha bolsa bem aqui escondida Aí tem o frigobar Que não vem nada dentro Só tem o prato de comida Da minha irmã Que ela não comeu tudo Ela pediu pra embalar Aí eles embalaram assim Então a gente trouxe o prato assim mesmo Aí a televisãozinha aqui Aí aqui tem essa cômoda Que também é gaveta, ó Dá pra botar as roupas se quiser Eu não costumo desarrumar a mala Quando eu viajo, não Normalmente fica tudo na mala mesmo Aí tem essas duas cadeirinhas aqui Ar-condicionado E nossa vista Tá Simplesmente, meus amores Para a praia Dá licença, tá, gente? Pelo amor de Deus Olha esse visual Amazing travel Aí, gente As pessoas já estão na praia Já estão jogando Já estão na piscina Já estão fazendo os caralhos Gente, olha isso Já até desestressei Se um dia eu estava estressada Eu não me lembro mais Aí aqui, ó A varanda é bem Coladinha, ó Tô vendo É bem, se eu quiser pular para o quarto do vizinho Eu pulo De boa Só não dá para pular aqui para baixo Não dá nada Não inventa, não É isso, gente Mostrei rapidinho o quarto para vocês Agora a gente vai descer Como eu falei, né? Para tentar curtir alguma coisa Nesse fim de dia É isso, vambora Gente, isso aqui É o nosso hotel Estava mostrando ali da vista para vocês Beleza? Olha Olha isso aqui Tô entendendo, não? Tô entendendo Ô, tu tá na frente do vídeo? Caceta Gente, o hotel é beira-mar Vocês já estão entendendo isso? Não, ó Tem chover um aqui E simplesmente o hotel é beira-mar Tamo chique ou não tamo? Tamo no menor hotel ou não tamo? Tamo demais, meu filho Demais Ó, tem até cadeira Não precisa nem alugar Eu espero que não precise alugar, né? Cadê a garota? Ai, meu Deus Vem cá Tu também, garoto É ruim Tá ruim ou não tá? Gente Ô, sério Pelo amor de Deus Foi isso aqui que eu pedi Eu não sei porque Olha só Olha a minha cara de idiota Comprei óculos de sol Esqueci de pegar Mas daqui a pouco eu vou lá em cima Que a gente pediu cerveja no Zé Caralho Manda merda isso E aí? Ai, eu vou e pego óculos Mas eu só daqui a pouco vou embora Só pra gente ficar aqui relaxado mesmo Depois dessa viagem que a gente teve Né, amor? Vai lá, vai lá Pode jogar Pode me abandonar aqui sozinha Que eu tô Jogou o quê? Olha o Tico Eu já tô vendo Tá de olho ali Gente Olha do céu Caralho Que dor de criança Gente, porque a gente tem tão legal Eu tô pulando no céu Eu não posso Para Isso foi nocaute Não vale Olha só Quando a gente tiver bebido muitas cervejas Isso aqui não vai dar certo Porque eu amo dar cambalhota E aqui, olha Fica andando cambalhota Filma Vou dar Filma com o show Vai Tá pegando Vai Me acompanha Meu Deus Quase que eu subo Não faço na ginástica Há muito tempo Eu não subi Mas vou fazer isso Anotem E é dever dele Ou da minha irmã Mostrar no vlog Ó Eu pedi pra ele me ajudar a vlogar Nas partes Quando eu não tiver com o celular Tipo agora Eu não tava com o celular Entendeu? Então Cobrem aí nos comentários Assim Bruno Ajuda a Duda a vlogar 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 Porque eu sou youtuber Gente Aqui A gente já comprou as cervejas A gente já mergulhou no mar Né? A água tava gelada Calma aí O que que é isso? A água tava gelada Tá comprando sol A água tava gelada Mas É o mar calmo E é o mar assim que eu gosto Porque o mar agitado Eu tomo cachote É por isso que eu não gosto Pra praia lá no Rio E aí é isso Entendeu? As cervejas estão gelando E a gente tá aqui Não pula pula Ele tá me odiando Mas eu vou ficar pulando Porque é muito tempo Que eu não pulo Não pula pula Vou te fumar pulando Não pula pula Cara Isso aqui vai quebrar Isso aqui vai quebrar É sério Ele tá falando Que vai quebrar Gente É pequeno Olha aqui A gente tá quase no chão É inteligência Tá quase no chão ou não Nada como um banhozinho tomado Cabelinho lavado Né gente Depois de mais de 24 horas Sem tomar banho Banho tomado Agora a gente vai descer Ficar lá embaixo Porque hoje Tem uma festa À noite Só que essa festa É uma festa que não está Inclusa no pacote E a gente não comprou Essa festa A gente comprou Outras festas Que não estavam inclusas E essa a gente não comprou Então a gente vai ficar No hotel de boa Bebendo E é isso Né Enquanto a gente não vai pra festa A gente fica no hotel curtindo Que esse hotel é maneiro Vamos Gente São quase 8 horas E a gente vai jantar Já foi liberado o jantar aqui Eu vou fumar aqui pra vocês O que tem Espera aí Peguei carne Olha o prato da gata Gente Pelo amor de Deus Mó pratão Mas tem que se alimentar Eu não tô com fome Tá Porque eu comi Era 4 horas da tarde 3 e pouca da tarde Então eu não tô com fome Mas eu vou comer Porque Enfim Eu só vou sentir fome Depois que já tiver acabado Então eu vou comer logo agora Peguei um empim frito Enfim É isso Gente A gente até tentou Ficar na beira da piscina Tomando uma cervejinha Só que A gente tá muito cansado O som tá batendo Desde cedo E tá muito frio lá fora Então a gente resolveu fazer o que? Vem pro quarto E dormir Entendeu? Então boa noite pra vocês Vou finalizar esse vlog por aqui Amanhã a gente já tem passeio Já tem coisa pra fazer Então continue acompanhando aí Os vlogs dessa viagem Vão ter vários, tá? Então Caça aí Tá bom? Se você gostou desse vídeo Deixa o like Inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo Inclusive esses vlogs da viagem Valeu? Então um beijo E até o próximo vlog Tchau Tchau